Uma polêmica em São Paulo, mais uma, né? Porque a gente fala tantas polêmicas aqui, um projeto de lei da passe livre no transporte público para funcionários do setor de segurança pública, mesmo sem farda. E com isso, os idosos que perderam o direito ao transporte gratuito desde o início do ano, questionam essa medida. O projeto de lei da passe livre para diversas categorias da segurança pública do Estado. Se for aprovado, policiais civis e militares, guardas municipais, agentes penitenciários e membros das Forças Armadas não vão pagar tarifa no transporte público. Policiais militares e bombeiros já têm direito a passe livre desde que estejam fardados. Mas o projeto tira essa exigência e ainda amplia a concessão para outras categorias. De acordo com o texto, a medida vale para os ônibus intermunicipais, para o metrô e para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O governador do Estado de São Paulo tem 15 dias para aprovar ou vetar o projeto. Mas a discussão gera polêmica, principalmente entre os idosos. Isso porque pessoas que têm entre 60 e 65 anos de idade perderam o direito ao passe livre desde o início deste ano. A pessoa já com 60 anos já começa a ir médico e coisa, então é muito gasto, né? E vai no médico, retorna a fazer exame, retorna de novo. Esse advogado explica que os idosos podem requerer os direitos de novo. Os idosos podem questionar, inclusive já fizeram no Tribunal de Justiça de São Paulo, lá hoje, um processo em curso, debatendo a ilicitude desse retrocesso social. Na época, o governo disse que era necessário tirar o passe livre dos idosos para diminuir os gastos com o transporte público. Mas com o novo projeto de lei, o advogado diz que essa justificativa deve ser questionada. Daí o governo vai precisar se explicar o porquê que ele consegue conceder uma nova gratuidade se o argumento era que não tinha dinheiro. Da onde surgiu esse dinheiro? Essa é a questão. Já o presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional de São Paulo diz que o passe livre para os trabalhadores da segurança pública é fundamental. Segundo ele, os salários da categoria estão defasados e muitos agentes dependem do transporte público. Na verdade, se nós, do Sistema da Segurança Pública, fôssemos valorizados, não precisaríamos desse benefício. Mas ele também diz que os idosos não podem ser prejudicados e todos devem ter direito ao passe livre. Inclusive, nós temos também companheiros aposentados do Sistema Prisional, da Segurança Pública, que também dependiam desse benefício. Então, acho que não há que fazer uma comparação, porque seria injusta, né? Seria injusta.